O adolescente que foi ferido no acidente estava numa bicicleta. Ele informou que passava na bike pelo bairro São Caetano. Ele observou que vinha um condutor de uma moto realizando manobras arriscadas. O garoto parou a bicicleta na lateral da rua e mesmo assim ele foi atropelado pelo condutor da moto. O adolescente sofreu uma fratura na perna com impacto. Ele foi hospitalizado e se encontra bem. A polícia atendeu a ocorrência. Os PMs perceberam que o condutor da moto aparentava ter ingerido bebida alcoólica e ele foi apresentado na delegacia de Balsas.